Olá, eu sou o Ari Sá, consultor financeiro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tirado muito o sono dos empresários. Como calcular o preço de venda para se ter o lucro desejado? Tem muita gente trabalhando no escuro, não sabendo como calcular o preço de venda do seu produto. Em um assunto como este, que tem uma relevância muito grande, porque tem um impacto muito grande no resultado do negócio, não se pode errar. Um erro aí pode ser fatal. Ao calcular o preço de venda de forma equivocada, a empresa poderá perder mercado por praticar preços acima da concorrência ou sofrer prejuízos por vender produtos abaixo do preço de custo. Vamos ver como fazer isso de forma prática. Recentemente, um rapaz, dono de uma pequena loja de produtos eletrônicos, me procurou e ele estava muito angustiado. Ele estava desanimado, porque ele estava passando por um grande problema financeiro e, pior, ele nem sabia o que realmente estava acontecendo com o seu negócio. Negócio que ele havia começado há oito meses atrás. Muito bem, eu perguntei a ele como ele estava fazendo para definir o preço de venda. E ele me explicou que ele fazia da seguinte forma. Ele pegava o preço de compra de um produto, que ele iria revender, e aplicava sobre esse produto, sobre esse preço, 70% a mais. Então, por exemplo, um produto que ele comprou a R$50, ele estava vendendo por R$85. Eu perguntei a ele por que 70% e ele me explicou que foi o pai dele que ensinou ele a fazer assim. O pai dele, há muito tempo atrás, tinha tido um negócio e se deu muito bem nesse negócio fazendo essa mesma lógica de marcação de preço. Fiz algumas perguntas básicas para identificar a estrutura de custos da empresa dele, ou seja, o DNA financeiro. Eu descobri que, além do custo com a aquisição das mercadorias, as suas informações financeiras eram as seguintes. Os valores que eu vou mencionar são valores médios. Então, ele tinha uma retirada de prolabore na ordem de R$4.000,00 por mês, uma folha de pagamento mais os encargos sociais de R$5.500,00, um aluguel de R$3.000,00, a conta de energia em torno de R$400,00, o contador R$800,00, e outras despesas na ordem aproximadamente de R$300,00. Todos esses custos totalizam R$14.000,00. Além dessas despesas, ele ainda tinha 8% do pagamento de imposto em relação ao faturamento, que é a empresa do Simples Nacional, 4% de comissão para a operadora do cartão e 2% de comissão para os seus vendedores, perfazendo um total de 14% sobre o volume de vendas. O seu faturamento médio mês é na ordem de R$40.000,00. É importante ressaltar que tudo que a sua empresa gastar, você deverá recuperar por meio da receita obtida em vendas. Receita esta que será resultado da venda de cada produto a cada cliente. Então, cada unidade vendida, ela deve pagar proporcionalmente parte dos custos da empresa, de tal forma que, ao alcançar certo volume de venda, seja produzida uma receita suficiente para cobrir todos os custos e ainda gerar o lucro. Assim, a pergunta é, com quanto cada venda deve contribuir para pagar todos os custos e ainda ajudar a formar o lucro? Para responder a essa pergunta, nós vamos raciocinar da seguinte forma. Suponha que em sua empresa tenha quatro gavetas. Elas serão identificadas da seguinte forma. Gaveta número 1, nós vamos chamá-la de fornecedores. Representa o custo que a sua empresa terá na aquisição dos produtos que irá revender. A gaveta 2, vamos chamá-la de impostos e comissões. Ela representa os custos de comercialização. Sempre que ocorrer uma venda, terá como consequência o pagamento de impostos e comissões proporcionais ao valor que foi vendido. A gaveta número 3, vamos chamá-la de estrutura da empresa. Veja, para o negócio funcionar, necessita-se de uma estrutura. Por exemplo, o ponto comercial, funcionários, telefone, energia. Então, essa gaveta número 3, ela representa os custos fixos da empresa. Ele tem este nome, não porque seus valores são fixos, mas sim, porque eles não têm nenhuma relação com as vendas. Por exemplo, independentemente do quanto a empresa vender, o valor do aluguel deverá ser pago. é um compromisso fixo. No caso dele, os custos com a estrutura, ou seja, os R$ 14 mil, representa 35% do seu faturamento, que foi de R$ 40 mil. Na gaveta número 4, é a gaveta do lucro. O lucro representa a compensação pelo esforço e o risco que o empresário teve ao se aventurar naquele tipo de negócio. O lucro é aquilo que sobra após a empresa pagar todos os custos da gaveta 1, da gaveta 2 e da gaveta 3. Imagine que a cada real que receba do cliente por uma venda realizada, você já faça a divisão. que parte deste real você deveria colocar em cada gaveta? Quanto você deve separar para que, no final do mês, você possa ter em cada gaveta o equivalente ao que deverá ser pago? aos fornecedores pela compra das mercadorias, ao governo pelo pagamento dos impostos, aos funcionários pela folha de pagamento e outras despesas. E ainda assim, tem que sobrar para formar o seu lucro. ou seja, de cada real recebido, quanto deverá depositar na gaveta 1, quanto na gaveta 2, na gaveta 3 e na gaveta 4? Veja, o valor que você colocar na gaveta 1, que é a gaveta de fornecedores, deverá ser exatamente o que a sua empresa gastará diretamente com a aquisição do produto que será vendido. E assim, também vai acontecer nas demais gavetas. Muito bem, já com as informações levantadas e feito esse esclarecimento inicial, vamos voltar ao exemplo da empresa do rapaz. Vamos verificar o que é que está acontecendo na empresa dele. Veja, o produto que foi comprado por R$ 50, ele é vendido por R$ 85. Então, ao vender por R$ 85, quanto nós temos que pagar e deixar depositado na gaveta de fornecedores? Ora, nós já sabemos, R$ 50. Então, R$ 85 menos os R$ 50, que vamos depositar na gaveta número 1, vai sobrar R$ 35. Na gaveta número 2, nós vamos depositar 14% do valor que foi vendido para pagar impostos e comissões. Ora, 14% de R$ 85, nós teremos R$ 11,90. R$ 11,90, diminuídos dos R$ 35,00 que havia sobrado, restarão R$ 23,10. Na gaveta número 3, a estrutura da empresa, nós vamos considerar 35% do valor que foi vendido. 35% de R$ 85,00, nós teremos R$ 29,75. Veja que o que havia sobrado R$ 23,10 não será suficiente para pagar os R$ 29,75 que deveria ser colocado na gaveta 3. Está faltando R$ 6,65. Veja que o valor da venda a R$ 85,00 não foi suficiente para abastecer nem até a gaveta 3. Faltou R$ 6,65. Ora, R$ 6,65 dividido por R$ 85,00 e multiplicado por R$ 100,00, nós encontramos R$ 7,8. Ou seja, é o tamanho do prejuízo que ele vem sofrendo ao praticar essa política de preço de venda. Portanto, para uma empresa que tem essa estrutura de custo, ou seja, este DNA, aplicar um markup de 70% é insuficiente para gerar lucro. Na verdade, ela está gerando é um prejuízo de 7,8%. Por isso, esse rapaz está nesse sufoco financeiro. Vamos fazer a conta certa? Veja, o que queremos descobrir é qual o preço de venda para se ter o lucro desejado. Então, nós temos que definir o que nós consideramos um lucro desejável. esse lucro, ele deve ser um valor que justifique o trabalho e o risco envolvido no negócio. Ele deve ainda ser algo que faça o negócio ser atrativo, que valha a pena. Afinal, é com o lucro acumulado num certo período de tempo é que você terá o resgate do investimento que fez quando montou este negócio. É o que nós chamamos de retorno do investimento. basicamente, a conta que nós faremos é a seguinte, preço de venda é igual fornecedores mais impostos e comissões, mais o rateio da estrutura dos custos fixos e mais o lucro. Vamos imaginar apenas como exemplo que ele queira ter um lucro na ordem de 10%. Já sabemos que nas gavetas nós teremos preço de venda. O preço de venda ele será os 100% dessa conta toda. Fornecedores, nós não sabemos qual será o peso percentual do custo da mercadoria na venda que nós faremos. Então, vamos colocar uma interrogação aqui. os impostos e comissões nós já sabemos nós já apuramos lá atrás que ele está na ordem de 14% do preço de venda e a estrutura dos custos fixos o rateio proporcional representa 35% do faturamento da empresa e o lucro desejado apenas a título de exemplo nós vamos colocar aqui 10%. veja se nós somarmos o quanto cada gaveta representará do preço de venda e subtrairmos dos 100% nós saberemos o quanto a gaveta fornecedores irá representar ou seja 14% mais 35% mais 10% nós temos 59% 100% que é o preço de venda menos 59% nós vamos encontrar 41% a gaveta fornecedores irá comprometer 41% do preço de venda pronto agora basta pegar o preço de custo da mercadoria no nosso exemplo 50 reais e dividir pelos 41% que no nosso caso 41% traduzindo em números transformando em números vai dar 0,41 então nós teremos 50 dividido por 0,41 nós vamos encontrar que o preço de venda correto é 121 reais e 95 centavos mas será que esse preço está certo para tirar a prova nós teremos que calcular deste valor 121,95 que é o preço de venda quanto nós teremos que separar para colocar na gaveta número 1 que é a gaveta de fornecedores colocar na gaveta número 2 que são os impostos e comissões na gaveta número 3 que é a estrutura o rateio dos custos fixos e na gaveta número 4 que é a gaveta do lucro vamos então fazer a conta lembrando que o preço de custo da mercadoria no nosso exemplo foi 50 reais e o preço de venda 121 e 95 portanto teremos dos 121 que é a venda realizada nós vamos separar 50 reais e depositar na gaveta fornecedores então sobrará 71,95 agora nós vamos pagar os 14% dos impostos e comissões 14% de 121 e 95 teremos 17,07 ora 17,07 diminuídos de 71,95 restarão 54,88 agora nós vamos calcular os 35% que é o rateio proporcional para ajudar a pagar os custos fixos 35% de 121 e 95 teremos 42,68 esses 42,68 subtraídos de 54,88 nós teremos uma sobra ainda de 12,20 o lucro nós dissemos que queremos ter um lucro isso é apenas um exemplo de 10% ora 10% de 121 e 95 vai dar exatamente os 12,20 12,20 que foi aquilo que sobrou ou seja a conta está correta resumindo ele estava fazendo a conta da seguinte maneira preço de venda 85 dividido pelo preço de custo que era 50 ele estava trabalhando com um markup de 1,7 o markup é um multiplicador que nós utilizamos para encontrarmos rapidamente qual o preço de venda é um multiplicador que aplicamos sobre o preço de custo para encontrar imediatamente o preço de venda mas nós vimos que este multiplicador não estava sendo suficiente para pagar todos os custos e ainda gerar o lucro lembrem que no caso dele deu prejuízo o markup correto para que a empresa tenha para uma empresa que tem essa estrutura de custos este DNA o markup correto é o seguinte preço de venda 121,95 preço de custo 50 o markup então é 2,439 ou seja mantidas as mesmas condições atuais da empresa tanto em nível de faturamento como também o nível de custos basta multiplicar o custo de uma determinada mercadoria por 2,439 e nós já encontraremos o preço de venda para se ter o lucro de 10% exemplo um produto que ele compre por 20 reais preço de custo basta fazer o seguinte 20 reais vezes 2,439 nós encontramos já diretamente o preço de venda 48,78 se ele praticar esse preço de venda ele terá assegurado 10% de lucro vamos fazer um teste vamos lá preço de custo 20 reais preço de venda 48,78 muito bem vamos então pegar dos 48,78 vamos separar os 20 reais para pagar fornecedores gaveta número 1 48,78 menos 20 28,78 é o que vai restar agora nós vamos pagar impostos e comissões na ordem de 14% do preço de venda 14% sobre 48,78 teremos 6,83 6,83 subtraídos de 28,78 sobrarão ainda 21,95 agora nós iremos separar o valor para ajudar a pagar o custo com a estrutura da empresa na ordem de 35% do faturamento 35% sobre 48,78 17,07 17,07 subtraídos de 21,95 ainda restará 4,88 o lucro desejado 10% 10% de 48,78 exatamente os 4,88 que havia sobrado portanto essa conta também está correta então basta fazer essa conta que o lucro estará garantido não para que ocorra o lucro o preço de venda deve estar correto mas também será necessário que a empresa venda um certo volume para garantir o pagamento de todos os custos e a partir daquele ponto passar a gelar lucro esse ponto é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio para entender o ponto de equilíbrio vamos imaginar uma piscina onde nós temos o volume dos gastos de todos os custos é o volume da linha d'água e no início do mês a empresa representa esse boneco que está bebendo água ou seja está afogado em dívidas porque no início do mês a empresa já entra o mês devendo aluguel devendo a folha de pagamento enfim todas as despesas para se manter e o volume de vendas da empresa ainda foi muito pequeno não foram suficientes para poder arcar com todos esses custos mas veja à medida em que o mês vai passando e o volume de vendas vai aumentando é como se nós tivéssemos nessa piscina uma rampa essa rampa ela traduz o volume de vendas então à medida em que a empresa vai vendendo mais é como se essa pessoa fosse subindo essa rampa até chegar um momento em que o seu nariz e a boca atinjam o nível da água a partir daquele momento ele começa a respirar ele não está bebendo água e nem está em uma situação muito confortável esse ponto nós vamos chamar de ponto de equilíbrio portanto o ponto de equilíbrio é qual o volume de venda nós devemos atingir para não termos nem lucro nem prejuízo nós sabemos que toda venda realizada a partir do ponto de equilíbrio aí sim nós temos a garantia de que teremos lucro e como é que ficaria esse cálculo como é que eu sei como é que eu faço para calcular qual o volume de vendas necessário para eu atingir o meu ponto de equilíbrio a conta é a seguinte ponto de equilíbrio é igual custo fixo dividido por 1 menos percentual dos custos variáveis dividido por 100 onde o custo variável o CV é a soma do custo com a mercadoria que foi vendida mais os impostos e comissões veja a cada venda de 85 nós sabemos que a mercadoria tinha custado 50 então 50 dividido por 85 multiplicado por 100 nós encontramos que a participação do custo da mercadoria vendida no preço de venda estava na ordem de 58 vírgula 88 por cento ou seja a cada venda 58 vírgula 88 por cento ficava comprometido para pagar a mercadoria que foi vendida ou seja a CMV somando esta CMV aos impostos e comissões que nós já sabemos que era na ordem de 14% nós teremos 58 vírgula 88 mais 14 72 vírgula 88 então com a estrutura de custo que ele vem trabalhando a forma como ele vem trabalhando até então 72 vírgula 88 por cento dos custos da empresa dele referem-se aos custos variáveis portanto o ponto de equilíbrio é igual vamos voltar a fórmula custo fixo menos dividir perdão custo fixo dividido por um menos percentual do custo variável dividido por cem ou seja traduzindo os números custo fixo 14 mil 1 menos 72 vírgula 88 dividido por cem 72 vírgula 88 dividido por cem dá 0.7288 menos 1 vai dar 0.2712 então nós vamos agora dividir os 14 mil que são os custos fixos dividido por 0.2712 teremos encontrado agora o ponto de equilíbrio 51.622 ou seja a empresa dele só terá lucro se vender acima de 51.622 vamos tirar a prova faturamento 51.622 desse faturamento nós vamos diminuir os custos fixos 14 mil reais vai sobrar 37.622 nós sabemos que os custos variáveis nós vimos agora há pouco ele totaliza 72.88 72.88 do faturamento da empresa ora 72.88 sobre 51.622 vai dar exatamente os 37.622 que havia sobrado toda venda acima de 51.622 a empresa deixará de beber água e passará a gerar lucro mas é importante ressaltar também que ela poderá gerar lucro mesmo mantendo o faturamento atual de 40 mil reais como reduzindo seus custos e com isso alterando totalmente o seu DNA mas isto a redução de custo é um tema para um outro vídeo grande abraço tchau